No dia 8 de março, em plena comemoração do Dia Internacional das Mulheres, duas delas comemoraram a recondução à direção do Setor de Artes, Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná. Quem continua no comando do SACOD pelos próximos quatro anos é a diretora Regiane Ribeiro e sua vice, Stephanie Dan Batista. A cerimônia foi no campus do SACOD, onde Regiane é professora. Estavam presentes, além das atuais diretoras do setor, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, a vice-reitora Graciela Bolzão de Muniz e outras autoridades, além de professores e alunos do SACOD. Quem deu início ao evento foi o Laboratório de Música Antiga da UFPR, que apresentou o concerto inaugural com músicas de Lucrezia Ursina Vizana. A apresentação foi uma homenagem ao Dia das Mulheres, assim como uma celebração das artes, que compõe o setor sob o comando de Regiane e Stephanie. A apresentação foi seguida da assinatura de posse e discurso das diretoras. Ambas se disseram orgulhosas do trabalho feito no mandato anterior e prontas para novos desafios. Agora, as duas estão entusiasmadas para dar início a novos projetos dentro do SACOD. O segundo mandato nos dá um pouco mais de segurança e sabedoria para avançar, mas, enfim, eu acho que os desafios continuam enormes. A gente precisa fortalecer cada vez mais o setor, as artes, a comunicação e o design. Temos muitos planos, né? A gente quer avançar na graduação, na pós-graduação, a gente quer avançar nos espaços físicos, a gente quer resolver problemas que são problemas antigos do nosso setor. Um dos desafios dessa gestão é dar visibilidade às formas de pesquisa e produção de conhecimento dentro das áreas de artes e comunicação. Nós, do setor de arte, comunicação e design, a gente tem um formato de pesquisa que também pode ser publicado em artigos, em livros, mas muitas pesquisas podem ter um outro formato, outro resultado, que é um resultado artístico. Uma performance, uma orquestra, uma exposição, um recital. Isso leva muitos anos de pesquisa. Outro plano é incentivar a integração dos cursos de artes, comunicação e design. Eles pertencem ao mesmo setor, mas ficam em campos separados. Entre outras propostas, uma das formas de atingir esse objetivo é dar continuidade e visibilidade ao curso de produção cultural, projeto que tomou forma no último ano. Outro projeto é que o novo curso de produção cultural venha a nos acompanhar, fortalecer, para, de fato, ter um sacode mais integralizado, com mais ações, mais projetos em conjunto. Nos discursos dos participantes da solenidade, um tópico chamou a atenção. A importância de valorizar a produção acadêmica e artística do sacode. Disso, nosso reitor já sabe e está com as expectativas altas para o trabalho ser realizado por Regiane e Stephanie. Eu espero sempre, claro, que o cenário melhore para as universidades. Nós passamos um período, que foi o período da primeira gestão delas, muito difícil, orçamentariamente, do questionamento das artes, da cultura, do questionamento da própria produção intelectual dentro das universidades. E eu espero, efetivamente, que num novo ciclo, tanto as áreas aqui do sacode, que foram particularmente afetadas, como da universidade em geral, tenham um novo momento. Porque se os últimos tempos demonstraram alguma coisa, é que a sociedade precisa, sim, urgentemente da Universidade Pública Brasileira.